Aumentou o preço de praticamente todas as verduras. Cebola, beterraba, batata, cenoura, tomate e giló. As hortaliças, então, o palito de alface subiu de 5 para 7 reais. A couve diminuiu no tamanho e aumentou o valor. De 2 reais cada maço, agora 3 reais. Parece pouco, mas de real em real. Tem pesado no orçamento? Tem, bastante. Encareceu? Encareceu. Muito, tudo, né? E o feirante também sente. Na Ceasa, o saco de batata subiu de 70 para 100 reais e o de beterraba de 40 para 60. A caixa de tomate antes era 80 reais e agora é vendida por 130 em média. E o giló dobrou de preço de 30 para 60 a caixa. E se o valor sobe, o movimento cai. O poder de crescimento das pessoas caiu muito, né? Não acompanha o salário. É o que eles reclamam, é isso. Não acompanha. Eles querem comprar, mas não tem condições. Quem gosta de fruta pode preparar o bolso. A pera pode chegar a 15 reais o quilo. E a maçã, 7 reais. Segundo a Ceasa, o motivo de tanto preço alto é a chuva. Choveu demais esse início de ano e isso gera instabilidade na produção. O tomate mesmo é um fruto bem sensível a tanta água. Tá feinho e o preço bem salgado. Encontra por aí a cerca de 8, 9 reais o quilo. O jeito é fazer como o Leonardo e a Samara. Casal que pesquisa e faz compras juntos, tem sucesso financeiro junto. Ele carrega os produtos e ela traz até um papel, anotando os preços e aquilo que eles realmente precisam comprar. Às vezes a gente compra algumas coisas que não precisa ou esquece de comprar outra, né? A gente reaproveita muito. Todo tipo de alimento, você que está nos ouvindo, jogue nada fora. Tudo reaproveita. Congela, guarda, faz uma mistura. Faz, como diz meu pai, um retabufado. E aí você não pode desperdiçar comida. Na época de hoje é perder dinheiro.